Hoje eu vou te mostrar um programinha mágico que regula o volume das músicas e ele também faz algumas correções de pitch e ele é um programa que vai nivelar tuas músicas para você realizar uma apresentação sem ter que se preocupar com o ganho da música. Já pensou? Vem com o Pro! Se você acompanhou o Start Over DJ, meu evento online, você ficou sabendo do meu novo curso o curso de DJ do Jayboo. É um curso para você aprender a discotecar e óbvio que se você já é DJ e quer ir a fundo na profissionalização, vale a pena você conferir também lembrando que as vagas estão abertas hoje, mas em breve elas vão fechar o link está na descrição do vídeo, se você está vendo esse vídeo no futuro o link para a próxima turma está na descrição do vídeo lembrando que esse é o curso de DJ do Jayboo agora eu tenho dois cursos de DJ, o curso de DJ e o curso de DJ avançado então os links estão na descrição do vídeo Bom, mas vamos hoje falar sobre o Platinum Notes que é um programa que ele vai regular o volume das músicas para você pois é, é um programa do Mixer in Key, que é o Platinum Notes, acabei de falar né e ele pode dizer se a tua música está com a qualidade boa e também regular o volume e fazer algumas pequenas correções só que um detalhe, não adianta você pegar aquela música piratinha safada e jogar aqui que não vai funcionar, tem que ver que se a música já veio ruim, ele não vai salvar defunto também, certo? mas sim, eu tenho feito diversos testes e eu estou gostando bastante de usar esse programa principalmente porque ele nivela o volume das músicas baseado no RMS que é o nível de compressão eu não vou a fundo nesse papo mais técnico da compressão da música que é o Dynamics, né, que é o nível de compressão mas ele basicamente vai regular para as músicas parecerem estar soando no mesmo volume para mostrar o exemplo aqui, eu ripei uma música num desses ripadores do YouTube não é bom fazer isso para você tocar a música mas eu só fiz isso porque as minhas músicas elas tem a qualidade boa e eu quis mostrar com uma música que tem o volume bem baixo então, por exemplo, eu realmente eu ripei uma música só para você ver a onda de uma e ver a outra para sentir a diferença visual entre elas detalhe, eu vou alertar não é bom ripar músicas do YouTube, Spotify para tocar em festas vai ficar horrível, vai soar mal a música eu fiz isso aqui para mostrar no exemplo e você vê uma diferença né, eu poderia ter pego uma música comprada mas eu resolvi mostrar para você ver, né, o programa realmente agindo bom, já aviso vocês que eu tenho um cupom de desconto tanto do Mixer in Key como do Platinum Notes que é jbu10, eu vou deixar na descrição do vídeo o código do cupom de desconto que é um cupom que dá 10% de desconto tanto no Platinum Notes como no Mixer in Key certo, nos programas do Mixer in Key então, está na descrição do vídeo bom, ele é um programa super simples quando a gente abre ele aqui perceba que eu vou falar um pouco sobre as configurações básicas dele aqui em Personalize né, que é de personalização aqui na aba Output Location eu coloquei para ele salvar as músicas no mesmo lugar onde ela veio certo, você poderia deixar para ele salvar em uma pasta específica Output File Format aqui você escolhe, né, qual que é o tipo do arquivo de saída eu prefiro ter MP3 320, né, então as minhas músicas eu compro elas em MP3 não vejo por que pegar arquivo WAV então eu mantenho em MP3 320 agora, aqui no Processor Load né, ele determina quantos cores do teu computador ele vai usar para processar porque é um programa que, né, ele vai trabalhar e vai usar o teu processador então está em 4 agora aqui em Configure Template tem algumas coisas interessantes, tá então perceba que aqui, por exemplo, tem o Output Volume então aqui ele está dizendo, ó que vai salvar, ó, com a média de volume é aqui, que é aquilo que eu falei para você que ele mexe no nível de compressão se a gente pega uma música muito comprimida e uma menos comprimida quando a gente nivela pelo controle de ganho a música parece bater no mesmo nível mas cada uma vai soar uma um pouco mais alta e outra um pouco mais baixa isso se deve ao RMS da música que é como se fosse o nível de compressão né, então ele faz uma análise da média geral da música do nível de compressão e regula baseado nisso por padrão ele diz para você deixar em menos 12.5 aqui porque se eu diminuir muito isso aqui se eu colocar, por exemplo, menos 9 a música vai ficar muito mais comprimida então vai diminuir a dinâmica da tua música então não é recomendado, né e eu deixo aqui no menos 12 que é o que ele realmente já deixa aqui agora aqui, ó em Repair Clip Pics ele pode reparar clips se você tem algum arquivo de áudio que tem alguns picos digamos que você tem uma música sampliada de um disco né, uma música que ela é uma música antiga que está sampliada de um disco você pode colocar aqui ele vai regular, né, os picos ele repara os picos de volume pra ajudar, né, a você ter uma música bem bonitinha pra tocar com um nivelamento melhor agora aqui em Correct Pitch ele também pode corrigir, né quando tem variação de alteração de pitch na música e aqui mesmo ele diz que é bom, ó pra discos ripados, ó pra vinil ripado então ele tenta manter, né o tempo original isso aqui se você está sampliando gravando um disco é legal você ativar eu deixo desativado agora porque eu não estou sampliando um disco e aqui add warmth significa pra adicionar um calorzinho né, então com músicas compradas eu não recomendo adicionar nenhum calorzinho certo? mas aqui é uma espécie de distorção pra você uma distorção boa, digamos assim, né pra dar uma esquentada na música se eu estivesse sampliando alguns discos com certeza eu ia ativar aqui também e ele tem também um um compressor multibanda aqui certo? então eu particularmente não altero aqui não recomendo você alterar deixa as configurações padrões a gente não vai mergulhar na parte técnica porque isso aqui é um papo de nerd produtor se você não é um produtor e sabe o que está fazendo você só vai destruir tuas músicas então se você deixar aqui no template por exemplo, ó tem dois templates padrões, ó festival e de official platinum notes então aqui, ó no template original, ó é... já né, ele já tem alguns tem dois templates um de festival e um do por padrão dele aqui então eu particularmente fiz o meu template porque eu não adicionei esse warmth e eu não liguei a correção do pitch também eu só deixei pra ele regular o volume mesmo bom, depois eu quero adicionar o arquivo eu venho aqui eu vou pegar aquela música ripadona que eu falei pra vocês, ó que eu ripei pra mostrar no exemplo e aí vou colocar ele pra processar então ele está analisando o arquivo ó, perceba que aqui tem um arquivo antes ele está analisando agora o arquivo e ele vai dizer, ó se tem clipes se tem algum ponto que a música passou lá do 0db e aí vamos ver aqui o que ele vai fazer com esse arquivo tem o antes e o depois eu não vou dar o play na música porque senão vai ter bloqueio do direito autoral aqui eu não quero que esse vídeo não possa ser monetizado mas perceba que aqui é a música antes e aqui é ela depois então ele já, né deu uma regulada no volume ó, o volume estava em menos 13 foi pra menos 12db não precisou correção de pitch né, e ele usou o Dynamics que seria como se fosse ou é compressor ou expander ele usou o Expansion, né então na verdade esse é um programa bem legal se você não quer ter que mexer no controle de ganho você regula no 0 e não precisa mexer música a música eu estou testando ele e estou realmente bem animado eu tenho passado todas as minhas músicas por ele pra realmente, né manter a média da compressão das músicas a mesma e dessa forma os teus sets, né você não precisa ficar mexendo ou regulando o ganho se você tem músicas antigas é muito bom também porque aí você joga as músicas antigas aqui ele vai dar, né um retoquezinho nelas então lembrando que na descrição do vídeo tem um cupom de desconto que é jbu10 lá no site do mixeringkey.com você pode adquirir tanto o Mixering Key como o Platinum Notes os programas do Mixering Key com 10% de desconto então eu recebi do pessoal do Mixering Key aqui o Platinum Notes pra testar faz anos que esse programa existe eu nunca tinha testado várias pessoas me perguntam vale a pena? não vale? agora o veredito final é vale a pena é um programa bem legal principalmente se você toca músicas antigas se você toca em eventos é muito comum em eventos você ter diversos arquivos com músicas com volumes às vezes um pouco diferente só lembre que se você pegar uma ripadona esse programa ele não vai salvar uma música que tá um MP3 128 ruim ele não vai fazer o MP3 ficar melhor ele vai dar uma melhoradinha lógico mas se o teu MP3 já é 128 por exemplo ele vai continuar sendo 128 por mais que ele crie um arquivo 320 o que eu quero dizer é que se você pega uma música 128 esse programa vai salvar em 320 mas ele não vai melhorar a qualidade da extensão de frequências que tá tocando porque uma música em 128 kbps é igual uma foto eu estico a foto ela fica maior mas ela fica ruim então esse programa ele não vai salvar tua vida se você tiver músicas que já estão em 128 com uma qualidade muito ruim mas ele é um programa que pra músicas tiradas de disco vai ajudar muito pra músicas mais antigas se você trabalha com eventos nossa se eu tocasse em eventos gêneros variados eu ia jogar todas as músicas aqui tanto que eu tenho jogado todas as minhas músicas aqui pra não ter que me preocupar com o volume delas e ter todas com ganho certinho então é muito legal mesmo cupom de desconto tá na descrição do vídeo lembrando que as vagas pro meu curso de DJ elas vão encerrar então se você quer fazer parte dessa turma entra no link se você tá vendo esse vídeo no futuro entra no link pra saber da próxima turma beleza? então por hoje é isso aí veredito final Platinum Notes nota 10 programa show de bola vale muito a pena então um grande abraço e não esquece de dar aquela curtidinha no vídeo pro prof se inscrever no canal porque conteúdo de discotecagem top nós temos aqui um grande abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri